E deu um grande beijo. A pessoa que gravou aquilo é o PC. Meu amigo, que eu posso ligar agora, vai confirmar. Viu com as câmeras dele. Gravamos. O Dário é quem editou. O Dário Invencivo é quem editou. Escrevou a batalha da Beatriz. A primeira batalha da Beatriz por completa foi o Celiras Day. O meu filho. Ok. Revelações bombásticas aqui. Juntamente com a ajuda do Young Black. Que deu ideias excelentes. Boas. A personagem dela de Viúva Negra, quem deu a ideia sou eu. Mas essa cega é que deu a ideia. Entende? Porque nós estávamos à procura de uma personagem para lidar. Eu falei, não, que tal uma Viúva Negra? Até lindo. Não era eu. Foi um menino chamado Barras. Também é um gladiador. É novo. Pretende entrar na NKPL Barras. É que deu, que tal Viúva Negra? E eu liguei para o Celira e falei, e concordamos, Viúva Negra. É. A Beatriz. A primeira maquilhagem dela, quem lhe fez a minha maquilhadora? A minha maquilhadora, a Eugena Makeup. O sistema. O sistema. Hã? Eu tenho todas as provas concretas acerca. É. Foi a Eugena Makeup, quem lhe fez. Eu lhe abri todos... O meu mal foi lhe abrir todos os meus corredores. Ok. Entende? O look que ela usou. Eu é quem deu a ideia do look. Ela foi comprar com o dinheiro dela, mas eu é quem deu a ideia toda. A minha mãe, quem lhe vestiu dentro da minha casa. Eu de parto fresco, minha neném a chorar. Mas ainda assim estava a gravar aquele cenário dela. Quem mandou o vídeo dela a fazer aquela toda a ideia das fotos. Quem foi imprimir foi o meu puto. Eu é quem mandei no Fly o que? O Fly postou. Chega. Ai, 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 ai. Depois da batalha dela, houve o... Na verdade entramos em um acordate da batalha. Do pagamento. Eu lhe falei, não, a organização, como ainda não te pagamos, levou uma batalha polêmica que vai te dar o dinheiro no palco. E assim vamos dividir. Sim. As percentagem que nós acertamos, ela depois mudou. Quando Yang foi ver a batalha, porque eu estava de parto fresco, nunca ia como. Yang foi lá para receber o dinheiro. Tu acreditas que ela está nos apresentando um agente? Um agente que no processo todo do trabalho nunca vimos. Ela só dizia que é um padrinho. Não apareceu. Ah, não, não quero falar contigo, falar com o meu agente. E o agente reduziu a percentagem do que nós poderíamos receber. Qual era a percentagem mais ou menos? A percentagem, tipo, era... Já não me lembro, tipo, era 60% para nós, o resto veio para ela, ou algo assim. Ia... Já não me lembro bem. Mas tudo... Mas lembram do faturamento geral? Do faturamento geral, o Yang estava aí a controlar absolutamente tudo. Ia... Entende? E aí eu estava em casa. Ela me chamou de mentira e disse, é mentirosa. Eu não acertei isso com ela, essa... Só no primeiro dia mesmo já de batalha, que ela fez a primeira batalha que pipocou. Entende? Eu peguei, recebi o que tinha que receber, sem fazer nenhum caso. Peguei e recuei. Dividiste com as tropas. Celira... Celira já não escreve mais para a Beatriz. Celira também viu a ingratidão dela, não. Já não vou escrever, mamãe. Ficamos assim. Ele e a gente dela conseguiram falar com o Yang. Fizeram a cabeça do Yang para o Yang escrever a batalha dela com o Kanga Ji. Mas ainda só ela avisei, eu vou fazer parte da tua derrota. Você não vai passar pelo Kanga, isso eu te garanto. E fiz, não nego. É. Porque foi ingrata. E fiz. E ela perdeu. Agora, aquilo que ela disse nas reações que não, a Hidra pegou umas táticas minhas, deu no Kanga. É mentira. Eu não dei nenhuma tática dele no Kanga Ji. O Kanga Ji pode estar aqui confirmado. Então, só partilhaste as barras. Só partilhei. Só partilhei. Não tinha nem barras dela. Eu não tinha. Não tinha barras dela, não sabia qual era a ideia dela da batalha contra o Kanga. Eu simplesmente falei com o Kanga, lhe dei algumas ideias de como ela atacar e falei com Celira Celira, pilha o Kanga, mas se a Beatriz tem que perder, tem que perder. E perdeu. Foi simplesmente isso. Isso de barras dela eu não tinha. Isso da estática dela eu não tinha. Quer dizer que o Celira também escreveu algumas barras para o Kanga? Ele pilhou, né? Ele pilhou para a Beatriz. Perdeu e perdeu. E é algo bem normal. Eu não quis que ela ganhe, senão ganhou. E se ela participar nessa temporada, eu vou fazer tudo para perder de novo. Simples assim. Eu não nego. Por isso que nega reações. Eu falei sim, lhe trair. Se ele acha que lhe trair, está fine. Ele não tira nada na minha vida. Até que... Não entendi. Essa raiva antiga termina até que ou quando a Beatriz fazer o quê? Parar de ser gladiadora. Não, eu não gosto de ingratas mesmo. E depois chega na batalha. Você fala que me inscreveste e você escreve, eu não escrevo, mas eu te passei o meu dia. Entende? É o link, é o sistema. É o link, é o sistema. É o sistema. É.